Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank perde posto de banco mais valioso da América Latina. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O que será que aconteceu com o Nubank para perder o posto do banco digital mais valioso da América Latina? Vamos à nota então. Nubank perde posto de banco mais valioso da América Latina. Banco Digital perdeu posição na Bolsa após estrear com valor de 41,5 bilhões de dólares, cerca de 230 bilhões de reais em dezembro. O Nubank perdeu posto conquistado em dezembro de banco mais valioso da América Latina. O Banco Digital fechou nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro, com valor de 37,4 bilhões, enquanto o Itaú Unibanco, agora em primeiro lugar, conclui 39,5 bilhões. Quando estreou na Bolsa de Valores, o Brasil e nos Estados Unidos, a Fintech precificou suas ações a 9 dólares cada, em uma oferta inicial de ações no IPO, oferta pública inicial de ações na sigla em inglês. À época, o Banco Digital estreou valendo 41,5 bilhões, cerca de 230 bilhões de reais. Os papéis do Nubank tiveram queda de 13,4% em 2022. A expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos e as incertezas em voltas no cenário econômico brasileiro contribuíram para a diminuição no valor da companhia. As ações do Itaú subiram 13,13% no mesmo período, na Bolsa de Nova York. Enquanto isso, os papéis do Bradesco também contaram com alta de 10,2%. No fim de dezembro, a Fintech sentiu o impacto da variante Omicron no mercado financeiro. O novato na Bolsa de Nova York sofreu mais 10% de queda em seu valor em 20 de dezembro. Há pouco tempo, de completar 3 semanas, desde a estreia no mercado norte-americano, os papéis do Nubank NU foram negociados a 8,9 dólares, com uma queda de 9,18% depois de terem recuado mais de 10% pela manhã. É a primeira vez que os papéis da companhia são negociados abaixo do preço de IPO, preço definido de 9 dólares. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, com a situação hoje no mercado que estamos vivendo, você vê as situações aí da Covid-19, o Omicron espalhando pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, várias cidades já estão com os espaços com leito super lotados. E isso faz com que também aconteça essas indecisões no nosso mercado financeiro. Então, você observa que o Nubank teve aí as suas ações em queda. Nós, quando o Nubank entrou com as ações em IPO, nós falamos aqui no canal que isso aí não ia durar muito tempo, que o Nubank teria queda drástica perante a incerteza do nosso mercado financeiro, no Brasil inclusive, e estamos mostrando aí o que realmente está acontecendo. O Nubank em queda com as suas ações. É momento de se preocupar, de retirar. Como vocês sabem, da mesma forma que hoje o Nubank vem tendo queda, amanhã ele pode ter uma elevação. Como aconteceu com o Itaú, que teve queda, o Itaú subiu. Hoje o Itaú, que era o primeiro lugar, deu ao Nubank. E o Nubank hoje voltou para trás e deu para o Itaú a sua posição de primeiro lugar. Então, o Itaú hoje é um dos bancos mais valiosos da América Latina hoje, ocupando o primeiro lugar aí, liderado pelo Nubank por alguns poucos dias. Agora é a vez do Itaú voltar a comandar aí as ações, tá certo? Pessoal, está aí a nota para vocês no nosso canal, dentro do quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!